E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com mais um vídeo alerta para a galera que está importando vários dispositivos e não sabe ainda exatamente qual dispositivo comprar. Estou aqui com o Lieco Le Max 2 que foi um dispositivo recomendado por vocês e vocês que pediram para eu trazer esse dispositivo aqui para o canal para eu comentar um pouco sobre ele, mas curiosamente eu recebi um aparelho defeituoso porém esse defeito está relacionado a um problema de fabricação porque vários dispositivos aconteciam o mesmo problema que aconteceu comigo. Vou logo falar aqui para vocês que foi o sensor biométrico que parou de funcionar. Eu já até tinha publicado um vídeo anteriormente desse dispositivo aqui, um vídeo contando as minhas primeiras impressões, o unboxing e tudo mais mas eu até tirei o vídeo do ar porque eu cometi alguns erros e também veio esse problema aí inclusive nesse mesmo vídeo que eu tirei do ar muita gente comentou sobre o sensor biométrico que realmente eu ouvi muitos relatos, então eu decidi tirar o vídeo do ar e comentar sobre esse problema aí porque eu até troquei a ROM, ele veio com a Shopping ROM e daí eu troquei para uma ROM modificada não custou ruim inclusive, instalei de boa, não tive nenhum problema, foi bem simples de instalar inclusive mas ainda assim o sensor biométrico não voltou a funcionar. Prova disso é que o aparelho realmente foi descontinuado houve realmente vários relatos, então parece que a empresa resolveu descontinuar o dispositivo se você buscar na Gearbest, na Bangu, você não vai encontrar mais o Lieco LEMAX 2 você pode até encontrar o Lieco L2, mas não o Lieco LEMAX 2, que é o dispositivo mais robusto e esse aparelho é muito barato era um ótimo custo-benefício, é um dispositivo que eu estava ansioso aqui para falar com vocês no canal porque ele tem uma pegada muito boa, tem uma construção muito consistente, é um dispositivo realmente interessante a interface de usuário dele inclusive é bem próxima da MIUI, tem umas integrações, tem o recurso antifurto e tudo mais como na MIUI além disso a fabricante dele dá muita atenção para a construção dele, para comercialização inclusive ela já aplica, já vem com uma película aplicada aqui, que parece uma película de silicone a caixa do dispositivo é muito bem construída e vem com todos os acessórios, vem até com fone de ouvido aqueles semelhantes aos da Apple, vem com essa capinha de silicone também para proteção porque se você comprar um dispositivo importado vai ser difícil você encontrar na sua cidade uma capa então a fabricante já inclui uma caixa de silicone, ele também vem com esse adaptador porque ele não tem entrada para fone de ouvidos embora esse fone de ouvido que venha com ele já venha uma entrada USB Type-C, não uma entrada P2 padrão mas ainda assim você pode usar o adaptador e usar qualquer outro fone que você tenha aí na sua casa que possua entrada P2 então é um dispositivo muito interessante, inclusive ele está sendo vendido, ele estava sendo vendido na loja GearBest acho que foi a loja que nos forneceu esse aparelho, cerca de R$800 a R$900 olha só as configurações desse dispositivo, ele vem com um processador Snapdragon 820 que foi lançado no início de 2016, então não é um processador obsoleto vem com 4GB de memória RAM, essa aqui é a versão com 64GB de armazenamento tendo também uma versão com 128GB, a câmera dele é excepcional, 21MP vem com tecnologia para melhoria drástica dos áudios que é aquela tecnologia do Biatmo, que melhora drasticamente a reprodução de som de qualquer forma eu fiz vários testes no dispositivo e eu realmente gostei dele eu ia indicar ele para vocês, mas como ele foi descontinuado por causa dos vários relatos que aconteceu com relação ao sensor biométrico eu não vou recomentar, não vou mostrar detalhes aprofundados sobre ele aqui porque o vídeo só está servindo como um alerta para quem vai comprar ou você sabe né, mal intencionados podem aí colocar o dispositivo à venda o modelo à venda no Mercado Livre e você pode acabar comprando sem saber desses problemas então fico alerta para vocês, mas se você for com a cara do smartphone pessoal eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de outros modelos da marca para vocês acessarem, obter detalhes e ver se te interessa qualquer outra dúvida relacionada ao dispositivo, ó eu estava até vasculhando aqui dei uma vasculhada rapidinha aqui no Mercado Livre e vi que muita gente estava vendendo esse modelo aqui no Mercado Livre nos sites da China, que é de onde vem ele todos os sites descontinuaram o modelo então muita alerta aqui com esse vídeo sobre esse smartphone não comprem no Mercado Livre porque todos todos não, a grande maioria está dando esse problema então fica esse vídeo alerta aí para vocês e eu não quero ninguém comentando aí ah, a celular quebrou isso ou aquilo porque tem uma galera chata aí nos comentários achando ruim porque eu estou fazendo esses vídeos alertando a galera sobre eventuais problemas em alguns smartphones parece que esses caras só gostam de ouvir falar bem de um smartphone né porque quando a gente fala de marca, a gente é atacado é isso, é aquilo essa galera é tudo sem noção porque quando a gente fala bem é baba ouve e é fanboy da marca quando fala mal é desastrado, é isso, é aquilo o povo não se desce e é realmente impossível agradar todo mundo então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo tenham gostado desse alerta aí que eu deixei aqui para vocês porque poucos canais fazem isso então é isso, quem gostou do vídeo dá um like, não esqueça até a próxima até a próxima